Bom galera, agora é hora do como é evento, que pay per view é esse velho? Vamos escutar de onde eu erro. Combate pelo título da WWE, quase duas horas de pay per view, caraca. E aí vem o The Fan Number One, o former WWE Champion, a Royal Rumble 2015 Royal Rumble Winner, AJ Styles. Mas beleza. E aí vai o intitulado Jason Stratra. O 007 da WWE, o campeão da WWE, campeão do Money in the Bank. O SWIFT SUPERMAN, CESARO. O CHAMP IS HERE. Ainda teremos mais um combate nesse pay per view para fechar. O The Animal, o Batista, e o The Enigma, Jeff Hardy. Vão no mano a mano. No mano a mano, no Rose Barbat. Quem sairá vitorioso? Lembrando que no Raw, o Batista venceu. Quem sairá vitorioso aqui nesse rolê? Batista ou Jeff Hardy? E aí o Cesaro. Sorry Buenas. Tá com a música do D-Bar, que ele faz parte da tag com o James. Não é uma tag tipo assim, compete pelo título das duplas, mas é um time né. Mas de Buenas, comem evento do Backlash. The WWE Title is on the line. Galera, comenta aí mano, deixa o like nesse vídeo, meu Deus do céu. Keep pay per view. Introduzindo o desafiante. Vendo de Gazeo na Georgia. At 218 lb. The part number one. AJ Styles. The former WWE Champion. The former Mr. Money in the Bank. The former United States Champion. E aí me esquecendo. Introduzendo o campeão. Vendo da Suíça. The former Mr. Money in the Bank. The former. The WWE Champion. Pensezaro. 2 horas de pay per view. Seguinte galera, vou ter que talvez dividir esse pay per view em duas partes. No caso ficou muito grande. 2 fucking horas de pay per view. 2 fucking horas. Meu Deus do céu. 2 fucking horas de pay per view. Cê é louco, ainda vai mais hein. Ainda tem mais uma luta que é no Rolls Barney. No Rolls Barney é mais hein. Se 2 out ou 3 falls. Do Kevin Owens e do Shinsuke. Foi a maior luta de tempo que teve até agora. 20 minutos de luta. Imagina no Rolls Barney. Mas tudo bem. Vamos pro combate aqui. Cesaro vs AJ Styles. Já vem no Kataguruma ali o AJ. Já vamos aqui pro Chain Wrestling. Acabou ganhando ali o Cesaro. Medi as forças aqui. Zerou e travou no bracinho. Cesaro ali o AJ Styles acabou ganhando na cotovelada. Cesaro ali acabou ganhando. Pega o impulso das cordas. Zoga pra lá. Pegou de primeira no uppercut. Uppercut by the champion. Cover off. One. And a kick out by the Formula One. And a kick out by the Formula One. The Formula One. AJ Styles. Cesaro vai pra cima dele viu. Vai pra cima dele. Cotovelada em cima do AJ moleque. Cotovelada em cima do AJ. Lá vai. Cotovelada again. Não pegou muito bem mano. Não pegou. Deu aquele bootzinho de leve. Toma na cara. Toma na cara. Agora pega impulso das cordas de novo. Passou. Ole. Vem de novo, vem de novo. Ole. Vem de novo, vem de novo. Opa. Agilidade aí do campeão. Vamos. Agilidade aí do campeão Cesaro. Filha da mãe reverteu ele o AJ Styles. Toma. Vai o AJ Styles. Tenta ali o suplex. Get up. Get up. Toma. Toma na cara. Toma na cara. Toma na cara. Toma. Toma. Ergueu ali o Cesaro. Joga lá nas cordas. Ergue pra mim aqui ó. Ergue pra mim aqui ó. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ai. Nas costas. Moritzinho ali o AJ Styles. O que que vai fazer? Dá super German ali suplex. Cadê a torcida galera? Hashtag WWE Backlash. Vamos ver aí os resultados pro próximo pay per view daqui 3 semanas. O No Way Out que será em Chicago hein. Toma ali o back. Backbreaker. Alguns títulos aí foram mudados de mão. Não. Agora pouquinho. Surpreendentemente o Goldberg voltou. O Goldberg ali. Voltou. Atacou o Sina. O The Rock aproveitou. Venceu o combate. Novo campeão peso pesado. Umas de buenas né. Toma na cara. Ele vai pegar pelo pescoço. Backbreaker. Erguendo aí rapaz. Filha da mãe reverteu. Tuvelada do The Phenomenal One. Olé. Olha aí o AJ Styles. Nossa. Bateu com o peito. Aí vai o Cesaro. Germany suplex. Vamo. É o universo moleque. Bora que bora. Ei pro duelo. Toma na sua cara. O panaca. Toma. E aí vai o AJ Styles. O que que vai fazer o Cesaro hein. O que que vai fazer o Cesaro hein. O que que vai fazer o Cesaro. Tá por enquanto dominando o combate ali. Vai Cesaro. Tô filho da mãe. Isso não era pra você sair do ringue. Mas tudo bem. Errou aqui. Deu botzinho. Toma na cara. AJ Styles ali. Por enquanto só dando um Cesaro. E aí vem Cesaro. Opa. Ai. Vamos. Vamos. Só dá o campeão. Só dá o campeão. Calma. Vamo. Olha o Cesaro. Nossa. tentando ali fazer as esquemas na cabeça de AJ Styles, 2 horas e 4 de pay-per-view, o que que é isso, soubesse tinha feito likes, cocô, mas tudo bem, vamos lá, toma, 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 joga pra lá, AJ Styles ali perdeu o rumo da situação, meu deus, Cesaro tá brincando com ele, reverte o The Phenomenal One AJ Styles, eita, nós uma retada nas costas, iiii, iiii, vai pro Kaufkiller, ó meu pezinho na corda, juizão, ai, vixi, vixi, vixi ferrou aí, vixi ferrou pro Cesaro, hein, Cesaro tava tentando escapar ali do, o louco, hein, reverteu, iiii, reverteu, tentou ali a chave, nada feito pro, pro Cesaro, joga pros cordas, voltou, girou de um lado pro outro, filha da mãe, toma, joga pra lá de novo, Samoa drop, e aí vai Cesaro, e aí vai Cesaro, e aí vai Cesaro, e aí vai Cesaro, nossa, o AJ Styles reverteu, opa, opa, agora virou técnica a luta, agora virou técnica a luta, sério, agora virou técnica o bagulho, vai Cesaro, tu velada em cima dele, um, dois, AJ Styles kick out, e ele pede pra torcida, ele pede pra torcida vir, torcida de um lado, torcida do outro, nossa, bateu nos dois, bateu nos dois, bateu nos dois, tu velada, juizinho ali ficou tonto, filha da mãe, inverteu, iiii, 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 AJ Styles vircãos, Styles clash, virou-se, iiii, kick out, anti de Cesaro, Cesaro kick out, iiii, o defenso número 1, voltou tonto ali, voltou tontinhando ali, nossa, AJ Styles só nos boots, só nos boots aí, tá no boot aí, filho, tá no boot aí, filho, uppercut, uppercut, vem aqui, vou te mostrar o que que é um finisher, pula na cara, filho da mãe, vem cá, vou te mostrar o que que é um finisher, vem cá, aqui ele tem, ah, 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 AJ Styles jogado pra fora, AJ Styles jogado pra fora, torcida já aplaude, já faz tudo, lá vem o Cesaro, sua side dive, sua side dive ali em cima de AJ Styles, pode contar, juiz, esse aí não volta mais não, come on, come on AJ Styles, come on AJ Styles, Botzinho de leve, nossa, Cesaro ali vai pra cima, vai pra cima do AJ Styles, filha da mãe do AJ, reverteu, joga pra lá, nossa, drop kick, velho, opa, eita, uppercut, come on, it's gonna finish, tu velada, vem cá, uppercut, vem, só vem, acabar com isso aqui logo que eu tô vendo que o AJ Styles não quer lutar hoje, vamos lá, filho da mãe, filho da mãe, ai, filho da mãe, volta ali o AJ Styles, uppercut do Cesaro, oh, será que ele tem uma igual que ele dá aquele suplex sensacional, deixa eu dar uma olhada, não, acho que não, acho difícil, ele dá aquele suplex tipo do lado de fora até o ringue, tá ligado, mas acho que ele não tem não, eita, back suplex, deixa eu ver, deixa eu puxar ele pra perto daqui da corda, ver se ele tem, não, ah, mas ele tem outro que eu conheço também, ah, ele vai aplicar o bagulho lá, ih, ih, sharpshooter, sharpshooter, opa, sharpshooter, sharpshooter, dá para o mano, dá para o mano, dá para o mano, filha da mãe, filha da mãe, hum, Cesaro, nossa, big boot, joga pra lá, olha aí o Cesaro, olha aí o Cesaro, suplex, duas horas e onze de combate, meu deus, tuvelada em cima dele, DJ Star tá, tá ferrado já, não sei como é que ele conseguiu sobreviver até agora, vish, 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 ah, difícil, difícil a vida, filha da mãe, nossa, reverteu ainda, que pilantra, filha da mãe reverteu, super chute do AJ, sai, 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 filha da mãe, é fight para lá, é fight para cá, luta ainda pelas forças do AJ, nossa, levou um cruzado lindo ali, olha agora, cataguruma do Cesaro, vish, o que que você quer fazer, filho, o que que você quer fazer, nossa, reverteu, agora é a hora, filho, filha da mãe, filho da mãe, agora ferrou, ferrou para o Cesaro, vai para cima, nossa senhora, paulada, para cá e para lá, revertido, nossa, que luta maluca é essa gente, que luta maluca é essa, ninguém quer, ninguém quer desistir, nossa, toma, agora é hora, 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 opa, nossa, ele deu ali o chute, quer dizer, ele deu ali o kick, o kick out ali, mas eu não sei o que, nossa, Cesaro está morto já, é a chance do AJ, de reconquistar o título da WWE, de manter o que é de direito, opa, opa, neném, uppercut, até que dá para fazer o peão do baú aqui, velho, agora acho que dá, agora acho que dá, puxou para o meio do gang, agora acho que dá, puxou, todo mundo cantando comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opa, peão do baú da casa própria, agora é hora, filha, filha da mãe usou o resistlet, pilantrinha, pilantrinha, safado, 5 stars match, reverteu de novo, reverteu de novo, o que você quer fazer, acertou as pernas ali do Cesaro, o que você quer fazer, vai, acertou ali as pernas, nossa senhora, que isso, e agora ele tenta imitar o peão do baú ali, só que dentro, em cima do ring, né, ah, ele vai tentar o fenômeno for a arma, ele vai tentar o fenômeno for a arma, lá vem a Jay Styles, lá vai ele, e errou de novo, e errou de novo, vou troppercut, que combate é esse, Jesus amado, e, e, gira para um lado, gira para o outro lado, isso, isso, The Sharpshooter, The Sharpshooter, agora não vai dar jeito, The Sharpshooter, zero. Césaro�, Césaro. Césaroooo, E Cesaro Ritens Do WWE Championship Vamos ver agora as coisas para o No Way Out Cesaro Ritens E agora é o meio evento com 2 horas e 16 de PPV No Rose Bar Match Batista vs Jeff Hardy Vamos ver quem vai vencer no Backlash Lembrando que no Raw está 1x0 para o Batista Então vamos para o Jeff Hardy Vamos ver se o Jeff Hardy consegue ganhar esse cocô Vamos lá Bom galera agora é hora do Main Event Finalmente nesse Backlash 2 horas e 18 de PPV Mas obviamente eu vou ter que Arquivo Bruto está dando 2 horas e pouco E agora Lá vem o The Animal Batista The Animal Batista vindo em direção ao Ringer The Animal Batista vindo em direção ao Ringer No Monday Night Raw Esses dois aí foram competir no Mano a Mano de Buenas E acabaram que fizeram uma das melhores lutas do Monday Night Raw até agora E aí o Batista acabou ganhando depois do Jeff Hardy reverter 6 6 Batista Bombs dele E aí eles Eles conversaram E aí vamos fazer Make para o Jeff Hardy a revanche Desse duelo E aí vai E aí vai The Cadas McTerranigma Tomego Batista Former World Heavyweight Champion The former Raw Tag Team Champions The Enigma Jeff Hardy Jeff Hardy Matt Hardy Elita Fizeram o Team Extreme Na época que eles entraram Na WWE Moleque A true daredevil In every sense of the learn Jeff Hardy Is immune Com fear Synonymous With Tag Team Title reign The former United States Champion The former World Heavyweight Champion It looks amazing And the thing about guys Is that the career Jeff Hardy Starting at just Young age of 16 When he made This WWE debut E aí Batista do um lado Jeff Hardy do outro Main event 2 horas e 20 de pay per view Último duelo da noite O Batista já vem pra cima Torcida grita Batista 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 É o Jeff Hardy Também chama A sua torcida Batista Versus Jeff Hardy Confronto de ex-campeões mundiais Da WWE Diferente Do Do Jeff Hardy O Batista Já ganhou O Royal Rumble Acho que foi só um Que ele ganhou É Eu acho Que ele ganhou só um Foi o de 2014 De resto Jeff Hardy Aí Já foi Raw Tag Team Champion Já foi WWE Champion Já foi Intercontinental Champion Nardy States Champion World WWE Champion Ele é o Grand Slam Champion Já teve rivais como Triple H Edge CM Punk John Cena E aí ele senta e espera Cadê o Animal Cadê o Animal Vai pra cima de Animal Mas o Batista Tá ali Meio que Toma Ela vai buscar Sua primeira Arma No Jeff Hardy Deixa eu dar Aquela espionada Não Matheus No disco location Aê garoto Vem Nossa Levei uma na testa Aqui filho Linda Mas foi linda Que eu levei na testa Sá Slam to the chair Vai Batista Ai Nossa Braço de ferro do Batista E ele vai pro pin já E o kick alto Pra Jeff Hardy Ele vai tentar o suplex ali Jeff Hardy Ergueu lá no alto Reverteu ali O coisa Dá com a cadeira No Batista Ih Quer lesionar o Batista Ih Olha lá No pescoço dele Essa bugou Ih Ih Ah Não acredito Mais um retorno Essa música aí é do Kane Mas cadê ele Essa música aí é do Kane Mas cadê ele E aí vai Batista Vai tentar o Batista Bomba Batista Bomba Cheio de retorno Desse PPV1 Pois E dois e meio E dois e meio Vai de novo Ih E o kick out By Hardy again É o Batista perguntando Você não morre Que chorar Goldberg voltando Kane voltando Undertaker já voltou No Smackdown Rapaz do céu Filha da mãe Rivalidades e rivalidades Aqui no No esquema Isso é louco Rivalidades e rivalidades É louco Por enquanto aí Jeff Hardy aí Meio atordoado Por conta Que seria Um retorno do Kane Mas não aconteceu Só tocou a música dele Joga pra lá Passou no vazio Por cima Toma ali o golpe Dá no peito dele O que você quer fazer Nossa Reverteu o Batista Reverteu-lhe o Batista Ih 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 Purrou Power Bomb Um Dois E o kick out Num ele deu kick out Toma na cara Ó Cartaz ali Batista Is a Destroyer Joga pra lá Passou no vazio Outra vez Outra vez Kick Aí Jeff Hardy ali Tá louco Porque tocou a música Do Kane ali Véi Cê é louco Toma 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 Jeff Hardy ali fazendo a boa Toma E aí vai do lado de fora Jeff Hardy Twist Twist of faith Twist of faith Toma Vem aqui Vem aqui Batista Faz favor Vem aqui Batista Tem uma mesinha pra você Ele faz Ele faz Ele faz Ele faz Vamos voltar na época Do SBT galera Quem é mais velho aí Vai lembrar Desce daí Jeff Jeff Hardy Sim Madu Batista O voo do anjo Queria que ele dá Se o Swanton Bom Depois eu vou lá editar Isso aí Torcida vai a loucura Em Nova York A loucura Em Nova York Nossa Deu na testa Do Batista Que absurdo Nossa Batista De braço Cruzado ali Batista ali Tentando procurar O autor também Da música O que né Opa 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 Conseguiu ali Escapar o Jeff Hardy Nossa Tá com as pernas Ali do Batista Vai voar em cima Deu ruim Vai tentar o coming back Bugadaço Mas deu Atomic drop Gizão ali no saco Drop kick Sensacional Drop kick Sensacional E aí vai ele Aí vai ele Twist of head Agora é a hora dele Agora é a hora dele Um Dois Um Kick out Pera aí Pera aí Pera aí Aqui tá focando Também né Ae consegui Consegui esse bagulho Consegui esse bagulho Toma Filha da mãe Erg 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 Eta safada Eta safada Sidebreaker Let's go Hardy Let's go Hardy Let's go Hardy Filha da mãe Let's go Hardy Here comes Batista The second Batista Bom The second Batista Bom Eee Que que é sensacional Que 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 é sensacional Moleque É o que Batista Tá puto Mano Esse cara Não Cara é tudo Cara é tudo Que eu ganho Esse cocô Vai fazer Mook Na casa Do chapéu Cacete Ai Filho da mãe Que era Que era Que era Filho da mãe Vai fazer Outro pin Mas eu não sei Opa Opa E dois e meio Moleque Dois e meio Aqui não Aqui não Seu babaca Sai Aqui não Pilantria Aqui não Opa Bateu Bateu ai Filho Vambora Vambora Vamos acabar com isso Vambora Vai empatar esse jogo Vai empatar esse jogo Jeff Hardy Solta o bom Pra finalizar o meu Review 1 1 2 e 3 2 e 3 1 e 3 2 e 3 Não é cotovelada, é só um tombo. Por que você mudou isso, jogo? Mas tudo bem. Rapaz do céu. Duas horas e meia de pay-per-view. Você tá é louco. Vitória de Jeopardy. E galera, vou encerrar o Backlash por aqui. Saber o que é novo no canal FJBR Play. Quando o tio gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Aquele superman punch do Rumor Race. No like. Coloca aí no pay-per-view a lista. No caso aí, a lista da melhor e da pior luta que vocês curtiram esta noite. Beleza? Greatest of all time. Fechou? Nos vemos no Monday Night Raw. Então é isso. Valeu, falou e fui. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti